Música Estamos aqui na gravação do primeiro DVD da banda Sem Red Aqui também com a participação de Léo de Almeida, Willi Vamos falar aqui com o Rodrigo Rodrigo, como é que você está se sentindo aí com a gravação desse primeiro DVD Com a participação desses dois férias aí Graças a Deus, estou muito feliz Meu primeiro DVD é a participação do meu amigo Léo de Almeida É muito divertido, a gente se divertiu bastante aqui Demos muita risada, foi muito divertido Graças a Deus está dando tudo certo Willi da banda Sem Pareia Legal, um trabalho muito bom Um trabalho, já o primeiro DVD, como ele falou O primeiro DVD da banda Sem Red Que está chegando com força Eu tenho certeza que confia em Deus, primeiramente, vai estourar Para mim, é um excelente trabalho Não me deixe aqui no chão Não vou deixar você sair assim Da minha vida Vamos lá, subi a montanha agora Nesse local aqui Nós vamos gravar mais Eita, eu quero encararir Mais um videoclipe, eu acho que vai ser sucesso Essa aqui é uma égua É quadrilha Quadrilha, quadrilha vai participar, agora vai ser atriz Quadrilha vai ser atriz de videoclipe Não é não, quadrilha? E aí, ou Tu que faz parte da quadrilha Vem cá E aí, o que você está achando? Vim gravar aqui na fazenda Como é o nome da fazenda? Esqueci? Fazenda Alvorada Fazenda Alvorada Você gostou de gravar na Fazenda Alvorada? E esse DVD vai ser sucesso? Vai ser estouro Vai ser estouro Esse aqui está prometendo o seu sucesso do Brasil no mundo da vaquejada? Sem rédea É Então, manda um recadinho aí para os fãs que vai virar novos fãs Sei lá como é que se diz Manda um recadinho para essa galera aí Esse DVD, muito carinho do mundo Você assistir com sua família Sentar no sofá, fazer aquela pipoca aí Ligar o telão lá, assistir a banda sem rédea Os melhores momentos da banda sem rédea Então vai ser só sucesso Só sucesso, só estouro Então tudo bem Desejo todo sucesso para você, meu brother Um abração Gente boa o cara aí, viu? Ali, nós estamos ali com o próprio otário da banda Oh, desculpa aí, o proprietário Oh, come que são leão Está aqui, ó Faz espaço que meu corpo, ocupa sua língua Nem por isso o senhor deixa de estar ocupado o mesmo espaço que eu É um privilégio imenso estarmos aqui na Fazenda Alvorada Esse aqui é o proprietário da banda, o proprietário da banda Ele e o outro É tudo, é família do peso Família de peso É um privilégio imenso estarmos aqui na Fazenda Alvorada É um privilégio imenso estarmos aqui na Fazenda Alvorada